Olha, o pagamento para os nascidos em maio e junho já estava previsto para amanhã. Agora, a antecipação vai contemplar os nascidos entre julho e dezembro. Portanto, todas as pessoas do Rio Grande do Sul que têm direito ao abono vão poder receber amanhã o benefício. Com isso, serão antecipados os benefícios de 702 mil trabalhadores gaúchos, no valor total de R$ 726 milhões. O valor máximo do abono salarial é de um salário mínimo, mas o valor que cada beneficiário tem a receber depende do número de dias trabalhados no ano base de 2022. Para o restante do país, segue o calendário oficial. Os nascidos em maio e junho vão poder receber também amanhã. Em todo o país, serão pagos quase R$ 4,5 bilhões. Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa recebe automaticamente. Para os demais beneficiários, o pagamento é feito por meio da poupança social digital. E os beneficiários vão poder movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. Tem direito ao abono o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2022 com remuneração média mensal de até dois salários mínimos.